Na rua eu não erro, por que que gravando eu vou errar? BMC, clã e te levo Pode crer, rapaziada Quanto mais morte, mais visibilidade premissora 500 anos de Brasil e nada muda, pior conduta O dinheiro confundindo amor, como se fosse disputa E o forte luta pra mostrar que é só papel E não vai pra sepultura, viatura assusta Cidadão de bem, que chora pela perda do filho E polícia não leva a mínima culpa Estamos no meio de um turbilhão Pessoa sem visão, enquanto isso sangue se escorre pelo chão Mente vazia, as ondas da corrupção Não vim pra ser escravo, seu espírito fraco Não abala meu fardo, eles lesam a pátria E a TV viu, mas só transmitiu o que o burguês pediu Como eu vou querer ser o Brasil? Se educação põe na mão da criança um fuzil Mudo hostil, político sorriu, a farda caiu A farda suja, é só mais um evoluiu Ó pátria amada, poluídos, por mente fraca Faca nas costas, de graça passa Os verdadeiros bandidos, tom de terno e gravata Os verdadeiros bandidos, tom de terno e gravata Veja teus conceitos, eu não sigo tuas leis Máscaras caem, então quem são vocês? Veja teus conceitos, eu não sigo tuas leis Máscaras caem, eu sei quem são vocês Reveja teus conceitos, eu não sigo tuas leis Máscaras caem, então quem são vocês? Reveja teus conceitos, eu não sigo tuas leis Máscaras caem, eu sei quem são vocês Ó Brasil, mostra teu lábio sujo no plenário Lavagem de dinheiro e vários salários no meio De povo insatisfeito com prefeito Suspeito que toma o direito Cobram alto preço e nada feito Desvia tanta grana e nada feito Uma pá de verme, não tenho meu respeito Tá sem jeito, pede black é quem faz feio Quem deveria proteger é quem emite medo Alienados desde cedo, caídos no conceito A rua grita ajuda pelo branco e o preto Unidos pelo objetivo, seria tão bonito Criança dispensando arma e aceitando livros Não tema a lei dos homens, eu tema a lei de Cristo Brasil, país da fome, a juventude cata lixo Rezem pelas suas filhas, ensinam aos seus filhos Que atirem palavras, não tirem vidas Brigas, intrigas, aflita, família Aborto é monstruoso, dá desgosto Pai canalha, abandona, larga o posto Dinheiro no bolso, só pra puta, bebida Fumaça, farinha, fudeu com a própria vida Dentro na trilha, suicida Sistema sanguessuga, nunca muda Sempre a mesma merda, sempre o mesmo papo Sempre a mesma cena De ver da pena, as manhãs plantas Pelo prato limpo, sobre a mesa Que reflete sua beleza, acompanhada com a tristeza Reveja seus conceitos, eu não sigo suas leis Máscaras caem, são quem são vocês? Reveja seus conceitos, eu não sigo suas leis Máscaras caem, eu sei quem são vocês Reveja seus conceitos, eu não sigo suas leis Máscaras caem, eu sei quem são vocês Reveja seus conceitos, eu não sigo suas leis Máscaras caem, eu sei quem são vocês